Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora um convite especial para quem deseja curtir o caminho Rota dos Butiazais de uma forma diferente. Fique ligado. Estamos trabalhando há quase dois anos nesse projeto e agora nesse ano a gente resolveu fazer algumas atividades diferentes. E uma delas é agora no dia 22 de junho, que é a Festa Junina. Um passeio parecido com o que a gente já havia feito, de Jindinho, mas um pouquinho mais tarde. Nós vamos pegar o pôr do sol, que é muito bonito. A partir das quatro horas a gente sai do Hotel Pontal e vai em direção à fazenda, Três Irmãos, no Butiazal. Então ali nós vamos ser recepcionados, dessa vez por uma festa junina. Ou seja, tudo aquilo que é típico de festa junina nós vamos ter ali e as pessoas vão poder desfrutar. E depois nós retornamos também de Jindinho um pouco mais à noite e vai ser algo diferente, mas vai ser bem legal, bem divertido mesmo. Diferente do que a gente já havia feito. As pessoas podem entrar em contato ali na página do Facebook, Butiazal de Taps Turismo Rural. Ou pelo nosso telefone 9605-1093, ali no WhatsApp, e vai saber os detalhes de local da saída, enfim. Esse passeio tem o custo de R$ 55,00 por pessoa. E aí pode ver se é alguma criança, pode entrar em contato, ver o diferencial que a gente pode fazer no valor. A gente fala um pouco da história do Butiazal, da história do uso da crina vegetal aqui no município. A gente conta um pouquinho da história do município, todo nesse passeio junto.